As carnaúbas centenárias do Palácio de Karnak ganharam luz e cores na inauguração da decoração de Natal. Na noite, o coral regido pelo maestro Aurélio Melo apresentou um concerto com músicas natalinas que encantou o público presente. Eu amo Natal e é a primeira vez que eu venho aqui. Eu vim para ver a orquestra e vim ver a decoração. Eu gosto de ser comemorado em família, toda a família junta e ser bem decorativo, bem alegre. O jardim projetado pelo paisagista Bule Marques ficou mais bonito. O que se vê aqui é um convite à contemplação. Com o tema Brilho de Natal, a decoração desse ano foi feita essencialmente com luzes. A inauguração, que também teve um show à parte com fogos, fez com que todos os presentes, cristãos ou não, mergulhassem no clima do Natal. O Natal, eu sempre digo, nós nunca podemos nos esquecer da essência dele. Eu sei que nesse momento se reveste de muitas coisas, mas a essência é o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo, que vem com uma missão, primeiro, de redimir os pecados do mundo. E a missão principal, eu destaco, além dessa, é essa de um mundo de paz, de um mundo de harmonia, um mundo em que as pessoas possam encontrar a felicidade em Deus. Então é assim que, como governador, eu desejo que no ano de 2015 possamos comemorar o Natal, com muita paz, com muita harmonia em família, com muita alegria. E que tenhamos em 2016 muitas vitórias, muitas vitórias em Deus. E que tenhamos em 2016 muitas vitórias, muitas vitórias em família, com muita alegria.